Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos conversar sobre formação de palavras, a qual ela vai se formar através de uma derivação. E qual é o processo de derivação? É quando, a partir de uma palavra primitiva, por meio do acréscimo de um prefixo ou de um sufixo, lhe altera o sentido original ou acrescenta um novo sentido. Vamos ver, primeiramente, sobre a derivação prefixal ou prefixação. O que vem ser isso? Quando eu tenho uma prefixação ou uma derivação prefixal, é porque foi agregado um prefixo à palavra primitiva. Prefixo é aquela palavrinha que vem antes da palavra primitiva ou antes do radical. Quando eu trabalho uma nova palavra utilizando esse recurso, eu tenho uma derivação prefixal ou sufixal. Exemplo, re mais cair é igual a recair. Então, o que aconteceu aqui? Eu agreguei o prefixo re, a palavra cair, e aí aconteceu uma derivação prefixal. Já a derivação sufixal ou sufixação, é quando eu agrego um termo, uma palavra, um sufixo, depois da palavra primitiva ou do radical. Exemplo, bel, que é a palavra primitiva, bela mais íssima se formou, se forma igual a belíssima. Neste caso aqui, foi agregada a palavra bela, a palavra íssima. Então, eu tenho uma derivação sufixal ou uma sufixação. Na derivação parasintética, que já nós estamos trabalhando aqui agora uma outra derivação, ou parasíntese, há o acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo. Ou seja, a uma palavra primitiva, você vai agregar, você vai acrescentar um prefixo e um sufixo, formando uma nova palavra. Vejam bem, noite mais prefixo a, mais sufixo e ser, formou anoitecer. E como que eu sei, professora, que isso é uma derivação parasintética? Vejam bem, a derivação parasintética é quando apresentar um prefixo e um sufixo simultaneamente. Não entendi, professora, o que significa simultaneamente? É o seguinte, ao agregar esses dois termos, você não vai conseguir retirar um e a palavra continuar com o sufixo. Por exemplo, você tira o sufixo, elimina o sufixo, e a palavra continuar com o sufixo, e ela manter com o sentido. Ou vice-versa, você retirar o sufixo, e permanecer o prefixo, e ela manter o sentido. Então, para ela ser uma parasintética, você vai fazer essa observação, essa análise. Você vai retirar um, um afixo, porque, gente, prefixo e sufixo, no geral, é chamado de afixo, tá? Então, você faz o teste, retira-se um afixo. Ela continua com o sentido? Sim, vai lá e retira o outro. Fazendo esse teste, e você percebendo que a palavra, ela não continua com o sentido completo, ela perde o sentido, significa que ela é uma parasintética. Certo? Por que isso? Porque nós temos também a derivação prefixal e sufixal. Neste caso aqui, também é uma palavra que foi acrescentado um prefixo e um sufixo, a qual você vai poder retirar um deles. Vejam bem, a palavra infelizmente, né? Ela tem o prefixo in e tem o sufixo mente. Vamos fazer os testes? Ó, infeliz, tem sentido tirando o sufixo? Ela mantém o sentido. Agora, vamos tirar o prefixo. Felizmente, continua com o sentido? Sim, continua. Por isso, nós temos aqui uma derivação prefixal e sufixal, né? Ela, ela contém ali, as duas classificações. Por quê? Porque eu posso retirar um dos afixos. No caso do anoitecer, vejam bem, vamos fazer o teste? A noite. Não, não dá certo. Mas, professora, existe a palavra noite? Existe, mas separadamente. E esse A, ele leva uma crase. Agora, veja bem, vamos tirar o prefixo. Deixar só com o sufixo. Noitecer. Existe essa palavra? Não existe. Então, mais do que provado, que nós temos aqui, uma palavra parassintética, ou uma parassíntese. Certo? Outro caso de derivação, é o da derivação regressiva. Olha bem, a palavra já, né? Denota ali, o que ocorre na palavra. Nesse processo, a palavra nova, é formada por meio de uma redução da palavra primitiva. É, portanto, um progresso inverso aos outros. Por isso, o seu nome regressivo. Vejam bem os exemplos. É muito importante. Criticar. Né? Indica uma ação, portanto, é um verbo. E, sendo um verbo, ele é a palavra primitiva. Agora, vejam o que aconteceu. Crítica. Eu retirei o R, né? Ele já não é mais um verbo. E, sim, um substantivo abstrato. Sendo um substantivo, né? Eu, transformando esse verbo, essa palavra que indica uma ação, em um substantivo concreto, desculpa, abstrato, nós temos aqui uma derivação regressiva. Certo? Há também a formação de palavras por derivação imprópria. O que vai ser isso, professora? Olha, vejam bem. Esse processo consiste em mudar a classe gramatical da palavra sem lhes alterar a forma. Você usa aquela palavra dentro de um contexto a qual ela não está em seu sentido natural, né? O sentido dela, pertencendo à classe gramatical dela. Olha esse exemplo que vocês vão entender o que vem ser isso. O não da lua feriu o coração de Naya. O não da lua. Neste caso aqui, eu coloquei o não com um papel, né? fazendo ali um papel, tendo uma função de adverbio, né? Com valor de substantivo. Porque a classe gramatical dessa palavra, naturalmente, ele é um adverbio de negação. Só que nessa frase, nesse contexto, ele está sendo um substantivo. porque, ó, o que feriu o coração de Naya? O não. Então, né? Ele está sendo um núcleo ali, está sendo um sujeito, ou seja, um substantivo da frase. Portanto, ele não está dentro da sua classe gramatical. E aí, turma? Eu trabalhei aqui um exercício bem rapidamente para nós, né? Deixarmos aí esse conteúdo bem, digamos assim, fixado aí na mente de vocês. Bem esclarecido. Vejam bem. A palavra desamor. Como que você vai fazer análise, né? Para você descobrir qual é o processo de formação da palavra. Você vai, primeiramente, buscar qual é a palavra primitiva. De qual palavra ela vem? Porque aqui nós temos todas elas sendo derivadas. Então, essa derivação vem de qual palavras? Então, desamor vem da palavra amor. E se vem da palavra amor, o que foi acrescentado nessa palavra? Nesse radical? Um prefixo. Se foi agregado um prefixo, eu tenho uma derivação prefixal. Consequentemente, vem de qual palavra? Vem de consequência, né? Se vem da palavra consequência, eu agreguei o quê? um sufixo. Então, eu tenho uma derivação sufixal. Já a palavra desavisado vem da palavra aviso. Então, eu agreguei aqui um prefixo e um sufixo. Quando isso acontecer, você tem que analisar. Primeiramente, você retira o prefixo e você observa se a palavra mantém o sentido. Então, vamos lá? Avisado. Opa! Tem sentido. Mas eu não ainda fiz análise completa, porque falta eu trabalhar o sufixo. Vamos lá. O sufixo é a palavra ado. Desavis. Tem sentido? Essa palavra existe? Não. se ela não existe, significa que você não conseguiu retirar o sufixo. Então, turma, vale muito a pena ressaltar aqui agora e vocês, coloquem na mente de vocês, que para você fazer essa análise, para saber se é para síntese ou derivação prefixal e sufixal, você tem que retirar os dois. Primeiramente, você trabalha o prefixo, retira e observe se a palavra mantém o sentido. Depois, você retira o sufixo. Então, primeiro trabalha um, depois você trabalha o segundo. Se você percebeu que ela manteve o sentido retirando primeiro o prefixo e depois o sufixo, significa que ela é prefixal e sufixal, ou não. Prefixal e sufixal. Agora, se você não conseguiu retirar um desses dois, ou prefixo ou sufixo, tem palavra que eu não consigo tirar nem o prefixo e nem o sufixo. Nesse caso, ela vai ser uma derivação parasintética. Certo? Eu percebi que eu fui muito repetitiva na explicação dessa palavra, mas é assim mesmo, que é para fixar mesmo na mente de vocês. O desmeter, vem da palavra, destemer, gente, perdão, li errado aqui a palavra. Destemer vem da palavra temer. Então, ficou claro aqui que eu agreguei o quê? Um sufixo, portanto, derivação prefixal. Eu agreguei um prefixo, derivação prefixal. Infelizmente, vem de qual palavra? Feliz. já observei que ela apresentou aqui o acréscimo de um prefixo e também de um sufixo. Vamos agora fazer o teste se ela é parasintética ou derivação prefixal e sufixal? Vamos lá. Infeliz. Eu tirei o sufixo já de cara. Ela continua com sentido? Sim, com certeza. Agora, eu vou tirar o prefixo. felizmente. Existe essa palavra? Existe. Se existe, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. E é isso, gente. A nossa aulinha vai parar por aqui hoje. Tenham todos aí um bom estudo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aulinha de língua portuguesa.